Sabe quando você cria uma certa antipatia pelo colega de escritório ou até pelo cliente? Como lidar com esse ranço, então, na firma? Quem dá uma ajuda pra gente é o diretor-geral da Michael Page, Ricardo Basagli. Olha só. Muitas vezes esse ranço vai fazer com que você crie uma antipatia por pessoas no trabalho, por um projeto, por uma determinada área que você tem que se relacionar, ou até mesmo um cliente. Isso certamente vai impactar na sua performance. Existe uma pesquisa do Page Group que mostra que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Notem, 91%. Você contrata a pessoa porque ela tem experiência na área, ela tem uma boa formação, porque passou por bons projetos e, infelizmente, depois acaba demitindo porque a pessoa não trabalha bem em equipe, não tem atitude correta, não tem uma integração, não é colaborativa. E eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui consegue identificar alguém que faz parte dessa estatística. Então, o grande aspecto é a gente entender que esse ranço, ele pode, sem dúvida nenhuma, atrapalhar a ponto até de você ser demitido, porque você não vai estar na sua melhor versão, mas, principalmente, ele vai fazer com que você não construa relações de confiança que são fundamentais para que você tenha sucesso e possa entregar o máximo da sua performance no mercado de trabalho. Então, o grande trabalho das lideranças é como diminuir essas barreiras. Isso, efetivamente, só vai acontecer à medida que você consiga fazer uma boa integração dos times, à medida que os times se conheçam, à medida que os times evitem qualquer tipo de preconceito. E é claro que hoje, no mundo muito mais virtual, você tem um desafio ainda maior, como construir essas relações de confiança. Mas estudos mostram que, quando você tem essa relação de confiança, as equipes são muito mais produtivas e, principalmente, as pessoas querem ficar nessa equipe. Vou problematizar um pouquinho essa relação de causa-efeito, porque a gente ouviu sobre o ranço, a antipatia com os colegas de trabalho ou com o chefe, a queda de produtividade e, consequentemente, a demissão. E eu fiquei pensando aqui, você entra numa estrutura, você percebe que a sua produtividade não está boa e você precisa, às vezes, para si mesmo, de uma justificativa para aquilo que não seja a sua, enfim, incapacidade de realizar bem aquela tarefa ou sua necessidade de aprimoramento para aquilo. E aí você pode criar uma situação de antipatia com os seus colegas, porque aí você tem uma desculpa para você mesmo. Eu fui mandado embora porque não dava para trabalhar naquele lugar, porque, afinal, todo mundo era muito antipático. Percebem como num movimento de auto-sabotagem você deixa de se aprimorar, melhorar a sua produtividade, cria antipatia com os seus colegas e aí você pode jogar a culpa em algo que está fora de você. E aí pouco muda, porque as outras pessoas a gente não consegue alterar o comportamento, a gente consegue alterar o nosso. E aí você deixou de fazer alguma coisa que poderia mudar a sua realidade. Eu chamo a atenção para isso porque, principalmente, se a gente não fizesse exercício de tentar entender qual é o sentimento, a gente pode não perceber que a gente está criando uma antipatia de propósito para a gente justificar uma situação que a gente não gostaria que acontecesse e para justificar a nossa inércia no sentido de não trabalhar para evitar que aquilo aconteça. E você vai alimentando isso, vai fazendo isso crescer dentro de você, enfim, até o ponto que você, de fato, acontece alguma coisa, como a gente viu no caso ali, ele falando sobre uma possível demissão, enfim, no mercado de trabalho.